aos senhores deputados, que façam seu registro biomédico no terminal. A presidência no sistema pará 1º do artigo 132 de Mente Interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Agostinho Patrôs Filho, presidente desta casa, encaminhando a anexo contendo informações sobre as reuniões com o comparecimento de autoridades estaduais às comissões, para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao 1º quadrimestre de 2019, que serão realizadas no mês de junho. O ofício do vereador Carlos Roberto Oliveira Costa, presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, publicado diário legislativo 18 de quadro de 2019, encaminhando moção de apelo aprovada, de apoio aprovada por esta casa legislativa em 2 de 4 de 2019, com vista à permanência da Delegacia da Receita Federal neste município. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 50 de 2019, no 1º turno, do qual designou o relator, como relator o deputado Oswaldo Lopes. Passa-se a primeira faixa da hora do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre posição sujeito de apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa, de autoridade do deputado Sr. Rodrigues, requer seja retirado de pauta o PL 5227 de 2018, nos termos do artigo 131, parábio 1º, com comitando com o artigo 32, parábio 3º do Regimento Interno. Em votação, requerimento, os senhores deputados, as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Só tem dois. Faz aquele momento rapidinho, aquele momento. Requerimento, retirado de pauta, de versão de pauta, para votar em primeiro lugar o PL 499-2019. Requerimento, doutoridade do deputado, gente, Rodrigues, em votação. Srs. deputados, que aprovam e se encontram. Aprovado. Projeto de lei 499-2019, no 1º turno, determina o repasse automático dos valores cabíveis dos municípios, por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 63, de 1990, referente ao recebimento de IPVA e ICMS pelo Estado. Autor do deputado, Elita Arquínio, relator do deputado, Sargento Rodrigues. Indago o relator se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Tem em vossa excelência a palavra. De autoria do deputado, Elita Arquínio, o projeto de lei 499-2019, determina o repasse automático dos valores cabíveis dos municípios, por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 63, de 1990, referente ao recebimento de IPVA e ICMS pelo Estado de Minas Gerais. Publicado no dia do Legislativo, no dia 15 de março de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com o substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora, a proposição a este órgão colegiado para receber, parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o ordenamento jurídico mineiro carece de uma lei para dispor sobre a necessidade de observância ao disposto no artigo 158 da Constituição Federal e ao disposto na Lei Complementar Federal 63, de 1990, uma vez que a receita decorrente da arrecadação de IPVA e do ICMS, sem exceções, deverá observar o disposto nas citadas normas. Por outro lado, ressaltou que o projeto original atribui responsabilidades às instituições bancárias pelo descumprimento do repasso, o que extrapolaria a óbita da competência dessa Casa Legislativa, razão pela qual apresentou o substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica jurídica e legislativa. No âmbito da nossa comissão, entendemos que a proposição é meritória, entendemos que a comissão pretérito andou bem ao retirar os dispositivos legais do projeto que versam sobre as instituições financeiras, o que poderia ocasionar questionamentos judiciais e dificuldades na aplicação da lei em prejuízo ao interesse público. De outro lado, no que diz respeito ao repasso aos municípios meninos, a média se mostra fundamental. Trata-se de uma lei importante em um cenário de crise de federalismo fiscal e cooperativismo brasileiro, uma vez que, à luz dos comandos constitucionais legais, busca evitar o atraso no recebimento de recursos pelos municípios, o que implica uma adequada prestação de serviços e atendimento à população que neles reside. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 499 de 2019, número 1, aliás, do primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, meu presidente, eu queria apenas cumprimentar o autor do projeto de lei 499 barra 2019, o deputado Elita Arquínio, que muito atento às questões municipalistas, assim também como, bem como, os demais colegas deputados dessa comissão, o deputado Leonidio Bolsas, Vossa Excelência, o deputado Oswaldo Lopes e o deputado Raul Belém, todos os deputados que têm essa preocupação enorme com a questão municipalista. Ou seja, as coisas acontecem no município. Se nós já temos, presidente, conforme aqui, parecer da CCJ, nós já temos uma determinação da Constituição Federal no seu artigo 158 e nós temos a Lei Complementar Federal 63, determinando os repasses para que os municípios sejam contemplados naquilo que é de direito da fatia do IPVA e do ICMS, não há, não há de continuarmos permitir que esses recursos vão para o caixa único do Estado. Nós sabemos o que foi feito durante o governo passado, o governo de Fernando Pimentel do PT, que cometeu uma série de atrocidades com dinheiro que não era do Estado, a começar pelos depósitos judiciais, o que o Fernando Pimentel fez quando colocou a mão em 5 bilhões dos depósitos judiciais. Então, essa comissão e a Assembleia têm um papel muito importante em disciplinar de forma cristalina o repasse imediato aos municípios de uma cota a parte, repito, de uma cota a parte que já existe previsão, não só no artigo 158 da Constituição da República, mas também na Lei Complementar 63 de 1990. Por isso, presidente, é com orgulho que a gente recebeu aqui a relatoria desse projeto parabenizar o autor, o deputado Elita Arquini, e ele pode ter certeza que ele contará com o apoio de muitos colegas deputados e deputadas desta Casa para a votação em plenário de uma matéria tão importante que vem pacificar, de uma vez por todas, um direito que o administrador público municipal tem para com seus munícipes. Não é dinheiro do prefeito, é dinheiro dos munícipes, que pagam o imposto no seu município e requer que aquela cota a parte. Assim, deputado Elita Arquini, na mesma linha e pensamento de vossa excelência, foi por isso que eu apresentei aquele projeto de lei, para que os recursos oriundos da taxa de incêndio fiquem para o corpo de bombeiros conforme foi criado. Projeto esse que se encontra lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cuja comissão vossa excelência é o presidente e vem conduzindo com maestria. Então, da mesma forma que esse projeto vem fazer justiça, é por isso que eu apresentei aquele projeto. E amanhã eu estarei apresentando, inclusive, mais informações, demonstrando claramente que os recursos da taxa de incêndio estão sendo hoje utilizados, doutor Elita Arquini, para pagamento pessoal. Pagamento pessoal. Coisa que não era para ser utilizado. Ademais, eu destaco dois relatórios, três relatórios de visita da Comissão de Segurança Pública. No governo passado, onde nós visitamos o primeiro batalhão de corpo de bombeiros, o segundo batalhão, o terceiro batalhão, onde não tínhamos, doutor Elita, sequer cloro, cloro para tratar as piscinas, para que os bombeiros militares pudessem treinar e fazer os seus treinamentos. Ou seja, por quê? Porque o dinheiro estava sendo desviado da taxa de incêndio para o caixa único do Estado. Da mesma forma, acontece hoje com a cota parte do IPVA e cota parte do ICMS. O governo do Estado abocanha isso, joga no caixa único, mais conhecido como buraco negro do Estado. Assim, presidente, é com louvor e com satisfação que assumi a relatoria desta matéria. Em discussão, aparecer. Eu queria só fazer um... Para discutir, deputado Elita Arquim. Agradecer o relator e a compreensão dos companheiros, porque na emenda 1, que ele colocou, exatamente para sanar qualquer dúvida de interferência do Banco Central, com relação a essas operações. Então, eu acho que agora está completamente justificado do ponto de vista constitucional, legal, jurídico. E também pela nossa Constituição, nós temos, vamos dizer assim, o direito de legislar concorrentemente sobre essa matéria. Eu agradeço a todos pela compreensão, obrigado pelo apoio. Para discutir a matéria, deputado Raul Belém. Quero cumprimentar o deputado Elita Arquimio e também toda essa comissão. É um grande avanço esse projeto e vamos trabalhar muito para que ele seja aprovado e que se torne lei o mais rápido possível. Eu vinha com um projeto muito semelhante ao do deputado e tive o prazer de poder agora ter o meu projeto caminhando através do projeto de vossa excelência, que, ao meu ver, é de uma importância gigantesca. O sargento Rodrigo já colocou aqui muito bem o que foi feito na gestão passada e nós, como representantes do povo mineiro, do povo que está lá no município, faltando médico, remédios, faltando merenda escolar, faltando as mais emergentes, urgentes necessidades, nós temos que ter essa responsabilidade e esse projeto de lei vem trazer a garantia e a responsabilização de forma efetiva se isso não for realizado. porque o que o governador passado fez foi distribuir a desgraça do Estado com o cidadão lá no município, porque, certamente, se ele deixasse de pagar o servidor aqui, que era o que ia acontecer, eles arrancavam o pimentel da cadeira na unha. E era isso que ia acontecer com ele. Mas ele resolveu dar um golpe, que é deixar de repassar para os municípios, para que esse efeito fosse retardado, mas acabou chegando e, graças a Deus, essa casa está dando uma resposta para que nunca mais essa covardia seja realizada por governo algum. Parabéns, meu deputado Eli Tarquini, companheiro de região, por esse grande projeto. Obrigado, deputado. Encerrada a discussão, em votação, o parecer, os senhores deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.035, 2018, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação dos três rodovias que especifica e autoriza o poder executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Itumirim, autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Beatriz Serqueira, ausente, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 797, 2019, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Prisional, pedido de providências para substituir todos os diretores das unidades prisionais e socioeducativas que tenham sido nomeados pelo Governo Estadual do Partido dos Trabalhadores por motivação política. Autor, comissão de segurança pública. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 801, 2019, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e Advocacia Geral do Estado, AGE, pedido de providências para determinarem o imediato cumprimento da emenda constitucional número 79, 2008, considerando-se o exposto na Lei Federal 13.752, 2018, e a portaria 4.312, 2018, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Autor, comissão de segurança pública. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 887, 2019, turno único. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de ex-deputado João Pedro Gustin. Autor, deputado, Gustavo Santana. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passamos à terceira fase, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência recebe o requerimento 1347, 2019, de autoria do deputado Coronel Sando, do PSL, e deixa de receber o mesmo, em respeito ao artigo 113, por a matéria não ser pertinente a esta comissão. Recebo e solicito pautar para a próxima reunião, o requerimento de autoridade do deputado Sando Rodrigues, requerimento 1771, 2019, que requer seja encaminhada ao STJ e ao CNJ, pedido de providência para a subseção judiciária de Teixeira de Frentas Bahia, sejam mantidas em sua atual localização. Requerimento, deputado Oswaldo Lopes, requer seja visitado o mercado do livro do produtor da unidade Grande BH, da CEASA Minas, do município de Contagem. Requerimento 1696, deputado Adel Portela, que requer seja realizada audiência pública para debater o suposto não pagamento por parte do Estado de Minas Gerais de taxas de condomínio de imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais. Requerimento de autoria dos deputados Coronel Sanda, Beatriz Serqueira, professor Cleiton, Betão, que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para debater os impactos da reforma da Previdência. Requerimento 1760, deputado João Vítor Xavier, requer seja realizada audiência pública para debater a situação atual e o futuro do Centro de Convenções de Minas Gerais, Israel Pinheiro da Silva, Minas Centro. Requerimento número 1775, deputado Mauro Tramonte, requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para que verifique a possibilidade de criação de varas especializadas de infância e juventude, assim como de conflitos derivados de violência doméstica contra a mulher no município de Poços de Caldas. Requerimento 1777, deputado Mauro Tramonte, requer seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas, pedido de providência para que apure o motivo pelo qual o Estado não está cumprindo a lei da transparência. haja visto que desde fevereiro presente, anos, salários, servidores e secretários não estão sendo divulgados no portal do Estado destinado para tanto. Requerimento, requerimentos oriundos da sexta extraordinária, dia 7 do 5, de autoria dos deputados Leninha Beatriz Serqueira, professor Cleiton Carlos Pimenta, Betinho Coelho, Gil Pereira, Tadeu Martins Leite, Cristiano Silveira e deputado André Quintão. Primeiro requerimento, requer seja encaminhada ao presidente da Fundação Par de Pesquisa FAPMIC em Belo Horizonte, pedido de informações sobre dados relativos ao relatório de execução apresentado por essa cidade, por meio do Ofício 28 de 2019. Requer seja encaminhada à Fundação de Amparo e Pesquisa FAPMIC, pedir providência para que garante o cumprimento do artigo 17 da Lei Estadual 22.929. Requerimento, encaminhada ao ENG, à Unimontes, à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, SEDEX, em Belo Horizonte, CEPLAG, pedir de providência para que garante a execução do Programa Estadual de Ciência Estudantil, PAS. Requerimento, que requer ser formulada manifestação de repúdio à custódia Antônio Márcio, titular da SEGOV, Otto Alexandre Levi, titular da CEPLAG, por não justificarem a urgência nem enviarem apresentantes para a sexta reunião extraordinária desta comissão. Requerimento, requer seja encaminhada ao Ministério Público e Minas Gerais as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão. Requer, requerimento que requer seja encaminhada à Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, pedir de providência para que garante a celeridade da tramitação da PEC 10. Requerimento, requer seja encaminhada a CEPLAG, em Belo Horizonte, pedir de providência para que reveja os termos de concessão do auxílio de custo aos servidores da UENG e da Unimontes. Requerimento, requer seja encaminhada à CEPLAG, em Belo Horizonte, pedir de providência para que sejam pagas aos professores da UENG e da Unimontes, úteis adicionais de dedicação exclusiva. Requerimento, requer seja encaminhada a CEPLAG, em Belo Horizonte, pedir de providência para que seja enviado ao ofício desta comissão ao governador do Estado, solicitando providência para exonerar a bem do serviço público, Sr. Adriano Magalhães Chaves, do cargo de secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico. De autoria, deputado Sr. Rodrigues, solicito que os presentes requerimentos sejam pautados para a próxima reunião ordinária ou extraordinária. Esses dois são os temas para convocar-se. Dois requerimentos são oriundos da comissão, que são a convocação de secretários para as reuniões temáticas, assinado por todos os membros desta comissão. O primeiro deles, requer seja informado ao presidente da Casa, os temas elencados abaixo, que foram indicados por esta comissão para serem enfatizadas a prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Desenvolvimento e Gestão Minas Gerais, entendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. E o seguinte, também ao presidente da Casa, nos temas elencados abaixo, que foram indicados por esta comissão para serem enfatizadas a prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do senhor secretário de Estado de Governo. em votação dos requerimentos, senhores deputados, igual a própria ministra, como se encontram. Aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presença, graças aos presidentes parlamentares, os convidados do público em geral, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, a determinada abertura da ata e em céus trabalhos. A todos, uma boa tarde, um bom trabalho e até a próxima reunião. Obrigado. Doutor Eli. Obrigado. 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 Obrigado.